Olha só gente por aqui mais uma vez mostrando um pouco da história do Rio Grande do Norte. Hoje vamos mostrar e falar sobre a cidade de São Tomé. O vídeo completo vem logo após a vinheta, enquanto isso deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós já viajamos por todos os municípios do Rio Grande do Norte. Fomos em São Tomé, fizemos esse vídeo e esperamos que você goste. Então senta aí que lá vem a história. Tchau. 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 São Tomé é uma cidade localizada no Rio Grande do Norte, na região Potengi. O município está a cerca de 118 quilômetros de distância da nossa capital natal. Com uma área de aproximadamente 862 quilômetros quadrados, a cidade tem uma população de cerca de 11 mil são-tomeenses, de acordo com a estimativa do IBGE. Com o território dividido em Sés Marias, Francisco Diniz da Penha requereu e obteve em 10 de janeiro de 1736 a carta de data e a Sés Maria do Pica-Pau. De pós da data, ele edificou uma fazenda de gado, construiu as primeiras casas, estabeleceu as primeiras culturas e permaneceu em atividade ao longo do tempo, mesmo tendo sua área reduzida. Um dos importantes proprietários da região foi José da Costa Vilarinho, que nos idos de 1758 possuía grande faixa de terra compreendida entre a data Pica-Pau e a Pedra Preta, situadas nas proximidades do Rio Potengi. Volto de 1890, na localidade existia uma bodega pertencente a Tomás de Moura Barbosa. Fuja da fidelidade contratual. Adquira agora mesmo o serviço da VIP Rastreamento. Carro, moto, caminhão, ônibus. Ligue agora mesmo para a nossa central de atendimento 4042 1090. Em torno da bodega de Seu Tomás foram construídas várias moradias e o povoado começou a tomar forma, juntando novas famílias interessadas no trabalho agrícola, na mobilização em torno do algodão e nas boas condições que o lugar oferecia para a criação de gado. Com o crescimento do povoado, os irmãos Inácio Bezerra de Mello e Francisco Antônio de Mello construíram uma capela à Nossa Senhora de Conceição, lá entre os anos de 1894 e 1896. Em 1922, São Tomé já tinha escolas, serviços públicos e seu centro populacional já contava com três ruas e muitas casas, todas devidamente enfileiradas. O município de São Tomé foi criado pela Lei Estadual nº 698, de 29 de outubro de 1928, desmembrando-se de Lages, Macaíba, Santa Cruz e Currais Novos. São Tomé faz limite com os municípios de Serro Corá, Currais Novos, Lages Pintadas, Campo Redondo, Sítio Novo, Barcelona, Rui Barbosa, Caissara do Rio do Vento e Lages. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado, então se gostou, arrocha o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de amigos para que mais pessoas saibam da história dessa cidade e também conheçam o nosso canal. Nós tentamos passar o que vimos da melhor maneira possível, mas vale te lembrar que se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Então, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho